Angolanas e angolanos, caros compatriotas, Quando na madrugada do 11 de novembro de 1975, o saudoso presidente António Agostinho Neto proclamou solenemente, em nome do povo angolano, perante a África e o mundo, a nossa independência nacional, nascia um novo país e sagrava-se a esperança de todo um povo. Naquela noite, juntos celebramos com júbilo o culminar de uma longa e difícil caminhada. Ao proclamarmos a nossa independência, passamos a ser livres e iguais, a ser donos do nosso próprio destino, passamos a ser, finalmente, orgulhosamente angolanos. A partir daquela madrugada, passou a flutuar alto no concerto das nações a nossa bandeira e a ecoar firme o nosso hino, o hino da liberdade e da esperança. A ocupação colonial foi o primeiro grande teste à nossa capacidade de resistência, à nossa destemida capacidade de lutar pelos nossos direitos e objetivos, à nossa inquebrantável união perante os grandes desafios e à nossa firme vontade de vencer. Unidos, lutamos e vencemos o desafio da independência. Este é, por isso, um momento de reconhecimento e de gratidão a todos os que, desde os tempos mais remotos do início da colonização, lutaram, suaram, verteram seu sangue e deram as suas vidas para que das trevas da noite nascesse a luz da liberdade. O sonho concretizado da independência era, entretanto, um meio para que o fim último de construir uma sociedade próspera fosse alcançado. Caros compatriotas, Infelizmente, a alegria aclamada pela independência nacional foi adiada logo após o seu início. O sonho proclamado a 11 de novembro de 1975 de construir uma sociedade próspera para todos foi adiado. A guerra prolongada dilacerou a vida de muitos angolanos, destruiu o nosso país e impediu-nos de realizar os sonhos da nossa independência, adiou o país, comprometeu o futuro de várias gerações e atrasou a realização dos nossos anseios. Também neste domínio, as nossas capacidades de resistência, de luta, de união e forte vontade de vencer os desafios foram postas à prova. Porém, mais uma vez, vencemos. Conquistamos a paz, mantivemos a unidade nacional e, com um perdão sincero no rosto e na alma de cada angolano, reconciliamos a nação. Na verdade, os desafios de manter as conquistas da paz, de construir a unidade nacional e edificar uma nação reconciliada são permanentes e devem fazer parte do nosso cotidiano. Caros compatriotas, nos quase 20 anos de paz, juntos fizemos um caminho que deve nos orgulhar. O país vem sendo reconstruído. Construímos e reconstruímos portos, aeroportos e caminhos de ferro. Investimos na educação e na saúde através da construção e reconstrução de escolas e hospitais em todo o país e do recrutamento de milhares de professores, médicos e enfermeiros. Aumentamos a oferta da habitação. Reduzimos a taxa de anafaltismo. Aumentamos o número de carteiras em todos os níveis de ensino. Incrementou-se consideravelmente o número de camas hospitalares, meios de diagnóstico e tratamento do Sistema Nacional de Saúde. Cresceu consideravelmente o investimento na produção, transporte e distribuição de energia elétrica e de água potável à escala nacional. As conquistas da independência nacional e da paz são marcos indeleveis da nossa história, que enchem de orgulho cada um de nós e encorajam-nos para enfrentar o longo caminho que temos pela frente para vencermos os desafios do nosso tempo. Temos um passado que nos orgulha e nos impele para a construção de um futuro melhor. Fazer de Angola uma nação próspera é o principal desafio do nosso tempo. É possível e está ao nosso alcance. O caminho é longo e complexo, mas estou certo que juntos venceremos se trabalharmos todos pela manutenção da estabilidade política e social, continuando a construir e a consolidar uma sociedade democrática assente no Estado de Direito e no respeito pela Constituição e pela lei. Para vencermos os desafios de hoje, precisamos de continuar a investir o nosso tempo, o nosso conhecimento e os nossos recursos na alteração da estrutura econômica da Angola através da diversificação da nossa economia. Explorar todo o potencial que temos é crucial para relançar e diversificar a economia, incentivar o investimento privado, nacional e estrangeiro, promover o crescimento, gerar emprego e tornar o Estado social sustentável. Para vencermos os desafios da atualidade, é imprescindível continuarmos a investir na moralização da sociedade e na construção de uma nação cujos pilares fundacionais sejam os valores morais. Precisamos de continuar a mobilizar cada angolano para que sejamos partícipes da luta pela prevenção e o combate à corrupção. Caros compatriotas, a pandemia da Covid-19 ainda não nos permite celebrar como gostaríamos a nossa independência, obrigando-nos a continuar com as medidas de biossegurança recomendadas pelas autoridades sanitárias e a aderir massivamente aos postos de vacinação para mais rapidamente criarmos as condições para voltarmos à vida normal. Mas, apesar disso, hoje é um dia de festa, um dia de vitória, de esperança e de glória, um dia de reflexão sobre o nosso percurso glorioso e sobre o muito que temos pela frente para vencer os desafios do nosso tempo. Tal como no passado, este é o momento de acreditar, lutar e trabalhar arduamente para vencer a batalha do desenvolvimento. Honra e glória eterna aos heróis da pátria. Viva Angola!